Boas pessoal aqui fala o Lopes e estamos aqui para gravar mais um episodio de GTA 5 Estamos aqui com o Franklin, vamos ver o que é que a chata da tia dele está aqui a fazer Está aqui na sala a falar o telefone, a falar o telefone ou avelhota Deixa eu ver, ainda não precisamos, vamos lá, vamos fazer a próxima missão Está de noite Vamos ver o que é que se passa para cá Espero que vocês estejam a curtir a série Olha, está aqui Olha, está ali O que está no mercado? O mercado, meu filho, liquidez é uma b**** Vem aqui para que eu tenha o novo listo de repos Deixe bem, eu vou ficar aqui quando eu deco uma mudança Ok, ela está na frente Ok, ela está na frente Ok, está na frente Vamos ver o que é que se passa por aqui. Vamos ver o que é que se passa por aqui. Vamos ver o que é que se passa por aqui. Vamos ver o que é que se passa por aqui. Vamos ver o que é que se passa por aqui. Vamos ver o que é que se passa por aqui. Vamos ver o que é que se passa por aqui. Vamos ver, entra no carro. Vamos ver. Vamos ver o que é que se passa por aqui. Vamos ver o que é que se passa por aqui. Vamos ver o que é que se passa por aqui. Vamos ver que se passa por aqui. O que você está falando? Você é psicótico Isso é como a coisa funciona, não é? Você faz alguns trabalhos para um ful, desenvolvemos um relacionamento E então eles pedem você fazer algo em cima de mim E tudo fora, os fulhos ficam caídos E então você começa de novo com algum outro ful O que você está falando? Isso não é minha vida Como é o garoto com os olhos De ao lado de longe Marcos ou algo, você estava pedindo para ele E então ele conseguiu o que estava chegando, certo? Isso era diferente, esse cara tinha que chegar Eu não quero queira a minha garota Eu não quero queira a minha garota, eu também Eu gosto, homie, é só o que eu quero Olha, essa hora nós somos legítimos, homie Esse trabalho de verdade vai acabar com nós Estrela sempre está É uma mudança 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 Já sei quem é para soltar aqui O logro é para daí Eu vou pegar daqui um um cheio um 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 O que aconteceu com você, homie? Ande, veja aí, espera! Nós não temos problema. Você não vê que estamos carregando aqui, bolheu? Acho que temos que explicar as coisas a esse fã Olha! E é pequeno! Como se fosse andar para frente, pronto. Mas pode fazer aquilo. Vamos, vamos, vamos! Foi só para testar, para ver o que é que eles faziam Aí, vê o bêbado outra vez Mano, eu não gosto dessa bêbada, uma vez Ei, veja, vamos mantê-lo smooth, homo Mano, você é a única coisa que se move nessa bêbada Mano, o que exatamente eu fiz no passado, gostei de merecer o seu estúpido Isso é uma rotina liga, garoto Do que esses vagos se veem rotina? Isso é uma amulha Isso é uma amulha Tem-me aqui à frente do Amar Hum Vamos lá Ei, ei, ei Espere-me É uma dessas Uma dessas? Isso aí Não tem nada aqui Um só? Eu posso ter essa Ih, estou com uma cenoura hoje Mas eu já estou com uma cenoura Estão com uma cenoura hoje Horas da noite Uh, vou em companhia Esse aí? É um nada aqui Um nada aqui Jogos Ah, eu já estou com uma cenoura own Ô, às vezes eu fui então Ah, eu já estou com uma cenoura Ah, eu já estou com uma cenoura Que agora eu fui agora Um nada aqui Eu acho que estou com uma passada Um nada aqui Vou me dar uma espada Vou tomar um cara Eu vou passar a ela O que é isso? O que é que eu faço? Onde é? Ai morri! O que é que fui para lá para frente mano? Vamos ver, vamos começar aqui não é? Onde está lá? Onde está? Onde está? Onde está? Mano! Onde está? Não, 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 não! Cofa! Porra, 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 porra Eles estão com ela! Vamos lá, vamos lá. Neste de onde chegamos, cara! É a moto que chegamos! Você subiu, cara! Vamos lá, vamos lá... Mata! Mata! Não! Mata! 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 Lopes está amendo todos de novo, sem para bater, sem para bater. Brutas carrões e o caralho. Tão descansados pessoal, porque lá para a frente vamos ter bastante nível para a equipa a casa e o caraças. Vamos ter que virar aqui. Aqui. Eita. 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 Tem tudo ai Grande Chefe Cusó Tem tudo ai Carro do fraco Vamos embora Vamos embora Vamos embora O que é que está acontecendo com você? Não tem nada de errado com mim O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Você sabe o que é que está acontecendo? Apenas Está toda a carcar E esse nifar Fumar erva É sempre a abrir Não tem nada de errado 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 Eu quero dizer Eu bebido agora e novamente Só para o sabor Mas estou fazendo bem O que você diz Não tem nada de errado Acho que é muito ruim Agora as pernas Agora Vamos com um carro Passar aqui Vamos com um carro Aliás Mānena Neste Vagre 29 Vagre 29 Isso deve ser fácil. É muito fácil. Para. Um quilômetro. Ele perdeu seu ganho, Suga. Só que eu não ganho nem nada, Suga. Descubra o Cpac, e você sabe que eu vou fazer certo para você? Isso não é o que eu digo. Mano, Tanya, o que aconteceu com você? Ah, já sei colocar. Ah, já sei colocar. Ah, este aqui. Ah, Shift. Ah. Ah, já sei. Já sei agora. Vamos lá. 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 Oh! O que você está fazendo? Ah, tá bom. Onde está você indo? Ah, é o que você está fazendo? É o que você está fazendo? Ah, tá bom. Eu vejo você no bloco. Qualquer coisa que você precisa, você brilha em mim. Ok. O que você está fazendo? Agora, onde está essa bolha? Quebrado. Galho. Ok, vamos continuar. Vamos deixar isto aqui e vamos gravar a casa. Então, agora, você quer pegar. Eu tenho Franklin do seu trabalho para você. Franklin Clinton? O que você acha, JP? Vai cagar. Ok. Para casa da merda, mano. Vamos lá. Como é que manda a mensagem? Olá, Mario. Os trechos vão ser soltos, mano. Ele já cumpriu a pena. A gente te dá um toque depois, meu irmão. Meu irmão. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu vou deixar ele e bota. Ele vai ficar. Se você quiser entrar por aqui. Aqui não dá. É sério. Ah, vou fazer outra. Vamos lá. Três missões aqui em um vídeo. Mas menina, eu tenho feito tudo o que eu posso fazer. Mas você sabe como jovens são? Espera. Oh, menina. Hey, como mais? Nós ainda não vamos 5 metros. Ok, eu sei, eu estou a perguntar. Isso é espírito, exercício, corpo e alma. É toda a raiva. Nós somos mulheres e nós somos livres. Nós somos mulheres. Nós somos mulheres. Nós somos mulheres. É muito. É muito. É que eu ia tentar escapar esta missão. Mas... ... 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 com um mindset de empreendedorismo. Ah, sim, sim. Os motivadores muito motivados, hein? E o sexo-sector. Sim, começando. Mas isso sempre vai errado, não? Todas suas esquinas, por anos. Eles não vão certo. Mas eu não diria que eles vão errado todo o tempo, nem tão errado como eles pudessem. Eu não estou morto, mas eu não estou rico, nem mesmo. Como diz 40,000? Porque isso é o que está acontecendo aqui. Mano, eu acredito quando estou esperando. Três camadas, homie. Eu, você e Chop. Mano, Chop não faz mal. Chop é internado. Você ouve aquele Chop? O pequeno Frank está tentando escrair você. Chop gosta de expressar seu interno, sabe? Eu já disse que ele está no alí. Ei, o que é? Ei, o que é, irmão? Você é o pequeno Laita? Sim. 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 Você é pequeno? Eu estava dizendo que eu estava tentando... Em? Você não está olhando nada aqui. Por que tem que ser assim? Eu sou uma O.G. N.O.G. Então, o que? 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 Ele está falando agora, D-Man? Cora, 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 cora... Estou indo atrás do outro lado... Sai do caralho, vai ser bonito olha, vai ser bonito olha, vai ser aqui. Ok pessoal vamos ficar por aqui, não se esqueçam deixem o vosso like, compartilhem-nos as vossas redes sociais e subscrevam-nos no canal quem ainda não subscreveu. Chegamos por aqui e vemos esta missão no próximo episódio. Fui pessoal.